Oi galera da internet, eu estou indo para a escola depois de muito tempo, a minha escola é o é bem ali gente, sempre estamos acordados com a rua, vamos para a segunda parte, estamos quase chegando, a minha escola é bem ali a todos que estão assistindo esse vídeo, dê um gostei em todos os meus vídeos olha a escola é bem ali, a escola é bem lá, vamos ficar até o tempo de noite gente chegamos na minha escola, depois eu conto para vocês como é que foi a escola está toda ansiosa, vamos, a sua sala é a verde, tá bom? oi 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 a oi a oi 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 E tem um link no canal, bem aqui embaixo Tá na hora de chuva de lápis no vídeo Um beijo e tchau, tchau Tchau, galera